Vai sobrar ainda. Alexandre Nascimento, Team 4 Time Head, Qualifier 2 do Brazilian Games. A bola tem que ficar no vídeo. Eita, mole aí. Baixa mais um pouco. 3 metros. Então não, é 3 metros, abaixa aí, abaixo da linha azul. Ae! A caixa já foi, né? É só apertar Start? Você aperta? Precisa de alguém que conta pra ele. Apagou aqui, Alê. Foi. 10 segundos. Você conta lá, Alê? Por conta? Bora aí, morado! O Snet não quer contar não. Não. Valeu! Não vai perder a conta. Tem o Snet. Tem o Snet. E aí? E aí? A gente tava pensando, dá pra dar um migué pra filmagem, viu? Dá! Filmou o caixa, filmou a bola, virou pra filmar outro negócio, o cara vem da sua bola. Firmou a de 8. É. Mas dá pra dar migué de qualquer jeito. Dá pra escrever 8 na bola. Bora, Alê! Alê, calma, Alê. Entra embaixo, velho. Fiz careta e não entrou embaixo. Bonitinho, velho. É, tá jogando o peso pra frente, Alê. Faz um low power pra dar uma animada e depois já agacha. Boa! Pronto! Calma, Alê! Cá! Tinha em Karl? Calma, Alê! Calma, Alê! Boa, Alê! Calma, Cá! Estica o braço, velho, calma. Com 45 segundos, 30 segundos, soltou, velho, 15 segundos, bora, não sobe essa porra ali. 10 segundos, olha aqui, olha aqui, tá bom, tá bom, acertei o seu atento. Obrigado, Kelly. 20 segundos, olha aqui. 15, 5, 3, 2, 1, vai. 15, 5, 3, 2, 1, vai. 15, 6, 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 3, 2, 1, vai. Boa! 15, 6, 3, 2, 1, vai. 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 15, 6, 3, 1, vai. 15, 6, 3, 2, 1, vai. 16, 3, 2, 1, vai. 16, 3, 2, 1, vai. 17, 3, 2, vai. 17, 4, 2, vai. 16, 4, 3, 2, vai. 17, 4, 2, vai. Você vai embora? Não. E você? Eu vou... Então treine aí, aproveita e faz os odds aí. A Dani vai fazer o odds agora. Qual odds? É igual o da lousa. Olha o da lousa. 3 minutos. Ó. Só tem um pouquinho mais de carga. Olha o do que... Vai lá meu Deus! Olha lá... Doa, cara! Doa, cara! Vai! Vamos lá! Bom, vamos lá e liga. Vamos lá. Dois minutos. Não, vai fechar, vai entrar na 5. Não, vai fechar. 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 Não, vai fechar.